Porque teimas nesta dor, porque não lhe queres dar fim Porque teimas nesta dor, porque não lhe queres dar fim Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade Os teus beijos proibidos rendem a alma a saudade Mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz Mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz Meu amor, por mais que me des, nos teus beijos sou feliz Meu amor, por mais que me des, nos teus beijos sou feliz Meu amor, na tua boca, um silêncio que é nosso Meu amor, na tua boca, um silêncio que é nosso Um trovo de coisa pouca Amar-te mais eu não posso Um trovo de coisa pouca Amar-te mais eu não posso Aplausos Obrigada.